Quartas de final do campeonato goiano em Goianésia no estádio Valdeir José de Oliveira aos 11 minutos do primeiro tempo Vitor Andrade dominou, avançou e chutou no canto 1 a 0 para o Vila Nova Cobrança de falta com Leomir Bola levantada na área e Joãozinho subiu e cabeceou no fundo da rede Empate do Goianésia 1 a 1 E aos 48 minutos do segundo tempo João Lucas dominou na entrada da área e chutou com categoria para fazer o gol da vitória do Vila Nova 2 a 1 em cima do Goianésia